Começa amanhã a operação carnaval nas rodovias federais brasileiras. Os policiais estão de olho nos motoristas embriagados. Definidas medidas para garantir energia durante o carnaval. O procedimento é padrão em grandes eventos. Veja também, próxima safra de grãos deve ser superior a 200 milhões de toneladas. A quantidade é quase 3,5% maior do que a anterior. E estudantes vão poder fazer novos contratos do FIES a partir do dia 23 de fevereiro. E ainda nesta edição. Mais de 5 milhões de passageiros devem passar até o dia 23 deste mês nos principais aeroportos brasileiros. Um aumento de 14% em relação ao feriado do ano passado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Fundo Nacional de Financiamento Estudantil vai começar a receber inscrições para novos contratos a partir do dia 23 de fevereiro. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior. Para pedir o financiamento, os estudantes devem acessar o portal CIS-FIES e informar os dados solicitados. As inscrições vão até o dia 30 de abril. E tomaram posse hoje os novos representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estudar, trabalhar e ter uma família melhor, boa. Tem muita criança que ao invés de estar na escola está trabalhando e não pode. Sim, toda criança e adolescente tem direito à educação, saúde, cultura, à convivência em família, à prática de esportes, ao lazer. Mas nem sempre esses direitos que estão na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente são respeitados. Um dos instrumentos para garantir que eles não fiquem só no papel é o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na pauta do CONANDA estão temas como o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, a luta contra o trabalho infantil e o acompanhamento de projetos no Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, 28 integrantes escolhidos para o Bienio 2015-2016 tomaram posse. O colegiado é formado por 14 representantes do Poder Executivo e 14 de organizações não governamentais. Entre os desafios para este ano está o enfrentamento da violência contra jovens. A violência contra os jovens é assustadora. Os índices de jovens, de adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos, que morrem fruto de morte violenta, por arma, arma de fogo, é muito alto na comparação com o índice geral da população. Para fazer denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes, basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis destacou duas equipes para acompanhar a investigação do acidente com o navio Plataforma, no literal norte do estado do Espírito Santo. No início da tarde de ontem, uma explosão na casa de máquinas do navio causou a morte de cinco pessoas. Outras 25 ficaram feridas e quatro estão desaparecidas. A plataforma produz gás e óleo e é operada pela empresa BW, que presta serviço para a Petrobras. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff manifestou solidariedade às famílias das vítimas. A nota registra também que a Petrobras irá cuidar para que a empresa BW dê toda a assistência às famílias envolvidas. A Agência Nacional de Saúde divulgou hoje uma relação de 70 planos de saúde que estão com a comercialização suspensa a partir do dia 19 de fevereiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. A suspensão dos planos de 11 operadoras é, segundo a Agência Nacional de Saúde, suplementar, porque esses planos apresentaram desrespeito aos prazos máximos de atendimento e também negativa indevida de cobertura. Ao todo, segundo a agência, vão ser protegidos com essa medida 580 mil consumidores de todo o país. Hoje, também, a Agência Nacional de Saúde suplementar permitiu a reativação de 43 planos de saúde que estavam suspensos. Segundo a agência, esses planos vão poder voltar a ser comercializados porque comprovaram, nos últimos três meses, melhorias no atendimento. Desde o início do programa de monitoramento dos planos de saúde, 1.043 planos de 143 operadoras foram suspensos. Já outros 890 planos puderam voltar a ser comercializados depois de comprovarem as melhorias no atendimento. No total, em todo o país, cerca de 50 milhões de pessoas têm contratos com planos de assistência médica. Aline. Muito obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo. A partir de amanhã, quando começa o Carnaval por todo o Brasil, tem início também a Operação Especial de Carnaval do Setor Elétrico. As ações, semelhantes às já adotadas em outros grandes eventos, vão garantir o fornecimento de energia até às 6 horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Em reunião nesta quinta-feira, o ministro de Minas e Energia tratou das ações que vão garantir a segurança do fornecimento elétrico durante o Carnaval. As medidas, comuns em grandes eventos como a Copa do Mundo e o Réveillon, entram em vigor às 6 da tarde desta sexta-feira e vão até às 6 da manhã da quarta-feira de cinzas. Entre as ações planejadas, estão as equipes de plantão e o monitoramento das condições climáticas, para identificar locais com maior probabilidade de vendavais e chuvas fortes. Estamos prontos para atender a demanda que acontecerá em todo o país. O operador nacional está absolutamente tranquilo, as nossas geradoras estão atuando normalmente, portanto, nós temos segurança de que haveremos de atender a demanda que o país necessita para correr esta grande festa com alegria, com segurança e com muita luz. Mais de 5 milhões de passageiros devem passar até o dia 23 deste mês nos principais aeroportos brasileiros. Um aumento de 14% em relação ao feriado do ano passado. A Operação Carnaval começou hoje e vai até o próximo dia 23 deste mês. Durante este período, 5 milhões e 300 mil passageiros devem passar por 7 aeroportos brasileiros. Os terminais de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, que têm as principais festas populares do país. E os aeroportos de São Paulo e Brasília, que servem como passagem para viagens que cruzam o Brasil. A Secretaria de Aviação Civil estima que o número de passageiros que devem passar pelos principais aeroportos do país no Carnaval deste ano deve ser 14% maior do que o registrado no Carnaval do ano passado. Para a Secretaria, a estrutura montada pela Operação Carnaval é suficiente para suportar o aumento da procura. Nós tivemos um grande testemunho durante a Copa do Mundo. Nós aprendemos a fazer grandes eventos contando com a nossa aviação civil, com os nossos aeroportos. E nós entendemos que sim, nós podemos responder positivamente. Para garantir um Carnaval tranquilo para os foliões, uma série de iniciativas foram tomadas. A Operação Carnaval vai contar com 120 servidores da ANAC para fiscalizar os serviços prestados pelas companhias aéreas e informar os passageiros. Os efetivos da Receita Federal e da Anvisa vão ser ampliados nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Cumbica, em Guarulhos. E as companhias aéreas vão disponibilizar 1.200 voos extras, além de terem se comprometido junto à ANAC a não venderem mais passagens do que assentos disponíveis nos voos, o chamado overbooking. O que acontece em momentos de pico assim, você tem voos mais cheios e aeroportos mais cheios, tanto de passageiros quanto de voos. Caso tenha algum problema, busque com a empresa aérea imediatamente a resolução e se não tiver, nós iremos atuar para que haja a resolução do problema dos passageiros. E começa amanhã a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. A ideia é reforçar a fiscalização de ocorrências comuns durante o período, como o consumo de álcool. Para isso, um dos principais focos será a fiscalização com bafômetros. Só lembrando que após as mudanças na lei seca, não existe mais tolerância em relação à quantidade de álcool para quem dirige. O motorista que for flagrado alcoolizado terá que pagar multa de R$ 1.915, além de ter a carteira suspensa. E ainda falando em carnaval, a expectativa este ano é que a folia traga mais de 6 milhões de turistas aos principais destinos carnavalescos. E para combater a exploração de crianças e adolescentes durante o período, uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério do Turismo vai levar informações sobre como identificar e também como denunciar o crime. Sensibilizar os profissionais de vários setores do turismo e também de turistas para situações que coloquem em risco a segurança de crianças e adolescentes durante o carnaval. Esse é o objetivo de uma parceria entre o Ministério do Turismo e da Secretaria de Direitos Humanos. A expectativa do Ministério do Turismo para este ano é que mais de 6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros procurem os principais destinos das festas de carnaval no Brasil. A campanha para a proteção dos direitos da criança e do adolescente envolve centros de atendimento aos turistas, hotéis, bares, restaurantes, cooperativas de táxis, lugares de aglomeração de pessoas e circulação de turistas. As denúncias sobre violações de direitos de crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100. As ligações são de graça e podem ser citilosas. Outra possibilidade é um aplicativo para celular, o Proteja Brasil. A partir da localização do usuário, a ferramenta indica telefones, endereços e o melhor caminho para chegar a delegacias de infância e juventude, conselhos tutelares e outras organizações que combatem esse tipo de crime. A campanha é permanente, mas em um período como o do carnaval, por exemplo, que vamos ter mais de 6 milhões de brasileiros circulando pelo país, fóruns estrangeiros, que a gente mantenha o alerta ainda maior. São momentos de grandes aglomerações, de excessos, e que conduzam como essa que nós queremos efetivamente erradicar do país. É um crime, é um crime de onda. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei, portanto é um dever de todos. O ministério se engajou e já vem acompanhando junto com a Secretaria dos Direitos Humanos há algum tempo todas as medidas que viemos tomando nessa direção. E as mulheres também vão receber atenção especial nesse carnaval. Com o tema Perca a Vergonha, mas não perca o respeito, uma campanha quer alertar sobre a importância de manter a festa livre de assédio e de violência. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A campanha prevê filmes para a TV, filmes para a internet, mensagens nas redes sociais, além de panfletos que vão ser distribuídos nos blocos de carnaval. E sobre esse assunto eu converso agora com a Aline Yamamoto, secretária adjunta de Enfrentamento à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretária, como é que vai funcionar essa campanha? Tem alguns temas específicos. Eu queria que você explicasse para a gente. Boa noite. Boa noite. Essa campanha nasceu considerando que o carnaval tem esse clima de alegria, de diversão. São dias em que mulheres e homens se relacionam de forma muito intensa. Então a campanha quer reforçar esse clima de alegria, mostrando que haja práticas que respeitem os limites dados pelas mulheres. Então essa campanha olha tanto os homens e mulheres para que a abordagem não seja agressiva, seja respeitadora, e ao mesmo tempo para as mulheres, que elas possam reconhecer alguma abordagem violenta e possam tomar providências a respeito, como por exemplo ligar para o 180. É inclusive dicas para os homens, não é isso? Mais ou menos como é que funciona? Exatamente. A ideia tem um slogan que é ter pegada não é perder direito, chegue bem, mas chegue com respeito, que é justamente para mostrar que mantém esse clima de diversão, mas sem violência. Então a gente tem muitos dados mostrando que as mulheres é comum sofrerem abordagens agressivas, beijos forçados, algum tipo de cantada desagradável. Então a campanha visa justamente mostrar que essa não é uma abordagem adequada, que é preciso respeitar os limites e que as mulheres devem estar atentas para isso. Essa é uma campanha que tem o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e vai funcionar, vai ser divulgada em quais cidades brasileiras? Essa campanha teve início agora essa semana, no dia 9, vai até o final do Carnaval, nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador e aqui em Brasília. E já está acontecendo? Já, todas as peças já estão sendo divulgadas, nas redes sociais também já estão disponíveis, com vídeos, links, outdoors. Então a ideia mesmo é que as pessoas entrem nesse clima de diversão como um todo e respeitem as mulheres. E em caso de qualquer denúncia, ligar no 180? Exatamente. O 180 é um serviço gratuito, que funciona todos os dias, 24 horas, de forma ininterrupta e que tem pessoas preparadas para informar as pessoas e encaminhar denúncias de violência. Perfeito, secretária. Muito obrigada pelas explicações. Para acessar os vídeos da campanha, ou ter link sobre a campanha, basta ir no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é o www.espm.gov.br. Isabela Azevedo com informações ao vivo. Muito obrigada pela entrevista, Isabela. Micro e pequenos empresários que entraram com pedido de adesão ao Simples Nacional em janeiro deste ano, já podem consultar o resultado na página da Receita Federal. No dia 18 deste mês, a Receita vai processar novamente os pedidos não aceitos, podendo aprovar a adesão dos contribuintes que quitaram os débitos entre os dias 2 e 6 de fevereiro. O Simples é um regime tributário diferenciado que permite às micro e pequenas empresas o recolhimento mensal de vários tributos com um único documento de arrecadação. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, se reuniu hoje com empresários do varejo. No encontro, Levi afirmou que a retomada do crescimento brasileiro virá acompanhada de um cenário econômico que incentive a iniciativa privada. O ministro explicou que as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo são indispensáveis para o desenvolvimento do ambiente de negócios e a recuperação da confiança empresarial. Os países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão reunidos aqui em Brasília para discutir a cooperação em áreas sociais, como mortalidade materna, AIDS e mercado de trabalho. Hoje foi apresentada uma agenda sobre população e desenvolvimento para os próximos anos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Na agenda de propostas divulgada hoje, os países do BRICS, Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil se propõem, por exemplo, a garantir aos jovens saúde mental e física, oportunidades em um ambiente saudável e livre de violência. O documento afirma ainda que os cinco países vão assegurar a participação dos jovens na formulação de políticas públicas. As discussões que vêm ocorrendo desde terça-feira aqui no Ministério de Relações Exteriores têm o objetivo de promover a troca de experiências entre os cinco países do grupo. E, de acordo com o representante brasileiro nessas discussões, o Brasil pode se beneficiar, pode aproveitar experiências iniciativas dos outros BRICS e também pode compartilhar experiências bem-sucedidas daqui. Em uma área que eu acho que é muito importante, por exemplo, na cooperação Brasil-África do Sul, seria na área da prevenção e do tratamento da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. certamente o Brasil tem programas reconhecidos internacionalmente como de grande qualidade. Em outras áreas, por exemplo, como na mortalidade materna, a gente tem muito mais para aprender do que para ensinar. As discussões sobre questões populacionais continuam aqui no Ministério de Relações Exteriores até amanhã. Muito obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo. A safra de grãos 2014-2015 deve ser superior a 200 milhões de toneladas. A quantidade é quase 3,5% superior à safra passada. A estimativa para a produção de grãos no país para a safra 2014-2015 é de pouco mais de 200 milhões de toneladas. O principal destaque é a soja, que já iniciou a colheita. Os números fazem parte do quinto levantamento da safra de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa é que a produção de soja atinja mais de 94 milhões de toneladas. O arroz deve superar os 12 milhões de toneladas e a mamona, 106 milhões. Segundo a companhia, problemas climáticos, como a falta de chuva em algumas regiões do país, reduziram a expectativa de colheita, mas a produção ainda deve ser superior à última safra. Há uma correção nessa redução de aproximadamente 1 milhão de toneladas frente às condições climáticas. No entanto, seguimos com mais de 7 milhões de toneladas de soja produzidas em relação à safra passada. Então, os números da soja são ainda bastante impressionantes e nos colocam aí numa condição de abastecimento de soja para o mercado interno e para exportação dentro da normalidade. Ainda segundo o coordenador da Conab, o clima ainda pode influenciar de forma positiva o resultado final da colheita. Nós saímos de uma safra de 193 milhões de toneladas e estamos em uma safra de 200 milhões de toneladas. Então, a gente segue num patamar acima de 200 milhões de toneladas e bastante superior à passada. Quase 390 mil casas foram financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida no ano passado e 26 bilhões de reais foram pagos em benefícios do programa Bolsa Família. O balanço foi divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal. Maria Aparecida mora com os três filhos em um apartamento no Paranoá, no Distrito Federal. Ela recebeu a casa própria em maio do ano passado e paga prestações de 37 reais pelo imóvel de dois quartos, comprado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Minha vida toda foi de aluguel. Aí tive essa oportunidade de receber, de ganhar a minha casa. E hoje está sendo bom demais, maravilhoso. Os móveis foram quase todos renovados para a casa nova. Para isso, ela usou o cartão Minha Casa Melhor e financiou a compra do fogão, mesa, TV e do guarda-roupa. Casa nova, tudo novo, vida nova, né? É, torcer para dar certo, né? Em todo o país, quase 390 mil unidades habitacionais receberam financiamento pela Caixa Econômica Federal no ano passado dentro do programa Minha Casa Minha Vida. No total, os recursos contratados chegam a quase 36 bilhões de reais. E o valor dos juros para famílias de baixa renda não terá nenhum aumento. O balanço, divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal, também mostra que em 2014 foram pagos 26 bilhões de reais em quase 162 milhões de benefícios do Bolsa Família, uma alta de quase 9% em relação aos valores pagos em 2013. Também foram pagos mais de 48 bilhões de reais em benefícios a mais de 173 milhões de trabalhadores brasileiros. Entre os benefícios estão o seguro-desemprego, o abono salarial e o PIS. E de aposentadorias e pensões foram mais de 67 bilhões de reais pagos a cerca de 66 milhões de beneficiários. O balanço também aponta a contratação de 5 bilhões de reais em crédito rural até dezembro de 2014, aproximadamente 3 bilhões de reais a mais do que no ano anterior. Os recursos são para custeio agrícola e pecuário, investimentos em máquinas e equipamentos e compras de animais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. Tchau, tchau.